E aí E aí E aí 50 o sofá daqui ó E aí E aí E aí E aí E aí é o jogo antigo mas é pode-se dizer que é completo né Hans completinho, podia ser melhor é o único tiro viu do osso 316 kg 23 pontos, 100% valor de abate é o que eu to levando é só pra ficar na conversão mesmo to levando o que é que é isso? to levando o arco e a minha besta né, porque eu vou ficar lá perto da não, ainda completei a missão ainda do do evento matei mais dois osso aqui um aqui 324 tem mais um aqui, morre não morre que raste bicho é esse aqui vai ser corse rena foda que elas ta indo lá pro rumo do barril cara essas rena tem hora que é uma chatice do caralho vai pra é a missão de rena também lá, pegar ela distante ó tem uma golpe aqui dando boveira bota um cachorro pra apontar o bom que tiver aqui ia ter até a missão do lagopt também né ia ter dado uma olhada ia ter dado uma olhada ver se tem missão do lagopt competição vai que né ah competição né é é a missão lá de pegar o menor de 400 gramas o menor que 500 gramas melhor dizendo não é menor que 400 é menor que 500 mas você fala na missão do evento? não ah da missão mesmo aquela lá nunca sai dela eu também não tem um presente vermelho bem aqui eu não vacilando aqui ó perdi o bicho de vista perdi o bicho de vista quebrar as perna um presente vermelho bem por aqui eu perdi o bicho de vista agora o que que tá? acho que tá vindo ali ah... osso as pernaudila é, éっていう aqui Backward foi isso acredito acredito o que é que é o que que é é o bruno aí que tu achou não acertou um lago óbvio no alcoo com a besta oi 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 600 e agora não sei se tem que dar mais de uma missão 60 da missão aqui é de 50 para cima oi 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 e aí e aí Ainda gravei para não ter dúvida. Vamos ver se o machinho que tem aqui vai dar para a missão. 27kg. Acho que tem que dar menos, né? O que é a coça? É. 23kg. Esse é um barrelinho. Uma coça magra? É. 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 Chega ali aqui do barril para ver como é que tá, ó já tô vendo o urso lá Uma marchinha de 19 a 25 de pontuação O urso? É Pontua acima de 22 Tá marcando de 19 a 25, pode ser que deu A outra ali é de 21 a 27 O outro macho O meu tinha um desse, mas não deu não, deu uns 3 Os 3 urso que eu matei dentro dele, deu 23 de pontuação É isso aí que eu não entendo porque que deu 23 de pontuação Todos os 3, sendo que um era de 300 a 450 O outro era de 200 a 350 Todos os 3 deu 23 pontos Essa pontuação desses bichos tá doida É o outro de 23 a 29, oh Hans, chega a 30 mesmo Uhum Mas é rastro ou é os urso tão perto do barril? Não, focalizando o barril Ah, esse daí tá bom, de 23 a 29 Esse daí com certeza absoluta completa com a missão E... É, se for 100% ainda melhor ainda, né? Sim Só que tem outro aqui próximo Que eu tenho que bater ele Senão ele vai espantar por um dos outros, ó E é um menorzinho, sabe? Uhum Olha, já tem bicho trotando ali É de 16 a 22, é o barrilinho É, vem trotar pra cá pra você ver Isso aí Eu devia melhorar esses placards de pontuação desse jogo Porque às vezes tu vê ali, tu vê o animal São três animais diferentes, todos os três marcando uma pesagem Uma pesagem é uma pontuação diferente Aí quando tu mata e vai colher, os três é a mesma pontuação Uhum Lixo, está aqui, porra Bati ele primeiro, Hans O grande? É Ele veio pro meu rumo aqui Eu dei um bem no peito dele Uhum Ele está meio estranho Está tipo... Rudeando ali, trotando, saca? Eu acho que tem... Deve ter algum lince aqui perto Justamente Uma fêmea Está lá do lado do rádio Foi só falar Acho que tem outro urso ali embaixo Pertinho, deixa eu ver quantos pontos que vai dar Vai ter urso pra caralho aqui, ué Uhum Um no barril, eles juntam o bocado Dezoito a vinte e quatro Outro de vinte e três a vinte e nove Um de vinte e seis Quatrocentos e trinta e dois quilos Vinte e sete pontos Deu... Estou em décimo oitavo lugar Uhum O meu estou em cento e quarenta e cinco É, tem outra posição aqui Outra competição Estou... Posição quarenta e um Deixa eu ver se eu derrubo aqui O outro ali Ixi, velho Tem urso pra caralho aqui Quer ver, ó Tem um, dois Três Quatro Com esse que eu matei Quatro, cinco, seis Meu Deus, velho Meu Deus, velho Que tanto de urso Aquilo ali Eu não tinha visto não Acho que veio Ó, de vinte e três A vinte e nove também Não é possível Senta bucado Ih, caiu no lugar também Vinte e nove 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 também E isso vai ter vinte com a atuação. O redutor aqui Aqui atrás ainda Fiz uma sequência boa aqui de abate De ouço? É 399 quilos, 26 de pontuação Mais um do lado aqui 18 a 24 30 metros Boa Eita porra, cadê a fonte? Ah, essa foi Errei, mas ele voltou para atacar eu e... Se lascou Pega para mim lá dentro da pochete lá, tem o cabo lá E esse aqui? É 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 Obrigado. 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 Ah tá, no jogo nem tá falando. Eu tava imaginando outras coisas. Agora eu vou deixar a persegue. Agora eu vou deixar né, então eu vou deixar aüdria. É esse gato aí que tá fazendo esvado Gato, gato Arranjou, arranjou foi um parceiro de jogo agora, gato, gato Oi Gatinho, e cadê a bookshot? Eita Aí Aham Não, não sei Pra falar a verdade eu não sei não Eu falei porque eu atirei aqui com a bookshot da gorrinha Deu Deu Oi Não Não Fala isso não A gente vai brincando Filho da vida Funcionou? E aí, bota esse do logopo aí, pô Esse do logopo aí já dá um vídeo bom aí Desafio Então, derrubo, faça que nem eu Papai Dando pra outra foda Dando pra outra foda Dando pra outra foda